Marcha da Frente Nacional de Luta aqui no segundo encontro estadual em Correio de Dantes, Minas Gerais, hoje dia 14 de janeiro de 2024 Essa é a nossa bandeira, essa pátria é Brasil Essa é a nossa bandeira, essa pátria é Brasil Aqui o segundo encontro nacional da Frente Nacional de Lutas Marcha aqui no acampamento Nova Esperança 2 No segundo encontro da Frente Nacional de Lutas Aqui em Minas Gerais, hoje 14 de janeiro de 2024 Que maravilha, estamos marchando aqui no acampamento Nova Esperança 2 É o segundo encontro estadual da Frente Nacional de Lutas Chegamos aqui em um dos lotes aqui do acampamento Nova Esperança 2 Já vem a produção aqui, que maravilha E o feijão, flor e o bananal, manjoca, milho Tudo sendo produzido, que beleza Aqui em Correio de Dantes, Minas Gerais, aqui uma terra que estava abandonada Agora cumprindo a sua função social, sendo espaço de vida, de resgate da dignidade, que maravilha Primeiro dizer para vocês a importância desse encontro para nós da Frente Nacional E dele ser aqui no centro-oeste de Minas Gerais Uma região que foi invadida pelo latifúndio Uma região onde tem condição de produzir Porque tem mais tempo de chuva, tem mais as condições, vocês sabem disso aqui Eu lembro do monstro aqui que com 1 kg de feijão colheu 10 sacos de feijão aqui No ano passado, ano atrasado Lembrancinha da nossa comunidade O doutor Ronaldo Lembrança e o compromisso Professora Marilene Companheiro Abraão Muito honrado Quero pedir a Jesus que abençoe a mão e o pensamento de cada um que fez essas lembrancinhas E aqueles que pôde participar também na construção A gente está conhecendo e a gente pode chamar de companheiras E a nossa companheira Heloísa E a nossa companheira Cristina Aê Agradecimentos aqui no sinal do encontro estadual Tiraram o seu tempinho, você está vim somando com a gente A luta só está começando Nós temos muita coisa Agradecer ao vereador Zé Costa Que veio cá para nos lutar É um vereador que está aqui na região Essa região aqui, para quem conhece ela É uma região extremamente da direita E quando a gente tem um companheiro Zé Costa, que é do PT E qual município? De Correio Danta, Cachoeirinha Ele foi o vereador que nos abriu as portas Então é um vereador que está aqui para se formar com a gente na luta Zé Costa, bem-vindo à nossa comunidade Bem-vindo à luta E vamos cobrar! Palmada nisso! Mas é só agradecer a companheirada por todo o momento que a gente passou junto E aqui, é apenas o segundo ano A gente fala, a luta nossa já vem milhares e milhares de anos E é essa continuidade Hoje nós temos aqui na faixa de uns 50, 60 Mas a tendência nossa no próximo encontro Tem que tirar com meta É 200 ou 300 companheiros que vai estar aqui Ou no outro acampamento Fazendo esse mesmo debate Continuando, construindo a FNL Um propósito do novo Brasil Um novo mundo Onde nós sejamos com o futuro da nossa própria história Entendeu? Então, companheirada O senhor tem que agradecer O DF está de porta aberta para o companheiro Geralzinho está lá direto Dando trabalho para nós A companheira Luísa, que já foi uma vez lá com nós Entendeu? Nós temos o nosso Congresso Nacional Estamos trabalhando para isso Espere ali o companheiro Cadê? Que é ali do Padre João Vamos ter que contribuir com os ônibus Com a ida dos companheiros para lá Tem a companheira que é vereadora aqui A deputada que teve aqui também Então, assim Representaram através dos companheiros Então, os companheiros têm um compromisso de ir para a luta E esses companheiros do partido e dos mandatos Têm um compromisso de fazer De dar sustentação para esses companheiros ir para a luta Então, aqui já cobro E deixo o compromisso com os companheiros Para discutir com os deputados, com os vereadores Como que vocês vão chegar lá Quando os companheiros delegam essa tarefa para a gente A gente não pode fugir da luta, né? Não tem como fugir da luta Mesmo quando a gente está já quase cansado Mas com esse povo, né? Que nos une Toda hora que você olha para a casa de um assim Te dá força para você continuar lá na luta E quando foi dado aqui essa Delegado essa tarefa Para mim, para essa companheira da frente de massa Eu sempre coloco A frente de massa Eu sempre coloco isso E sempre falei isso A frente de massa é a porta de entrada Para qualquer movimento Mas é isso que nos dá força Para poder libertar tanta gente Tantos companheiros, companheiras Libertar da escravidão Libertar do capitalismo selvagem Então é tantas coisas que precisa da gente fazer E a frente de massa, então Está com esse papel Da gente começar a já planejar Não pensem vocês todos Que é a frente de massa sozinha, né? Porque ela não anda sozinha Ela precisa de outros elementos E quais os outros elementos? Simplesmente é os setores, né? Nós tiramos aqui a frente de massa Formação como prioridade, né? Na discussão, ficou mais ou menos nesse sentido, né? Mas ela, esses dois setores Não andam sem os outros Não tem como andar sem os outros, né? Então a frente de massa sempre fala assim Ela na verdade pode ser a cabeça, né? Mas nós precisamos das pernas Nós precisamos dos braços Nós precisamos dos olhos Nós precisamos, né? De movimentar Então quem é esses outros membros Que precisam? É o setor de educação, formação E aí por diante Saúde, cultura Saúde, cultura, né? Todos esses setores Comunicação Fazer e crescer Na nossa região E no nosso estado E no Brasil também Hoje nós estamos aqui No Campamento Nova Esperança, né? Nós estamos visitando o lote Da dona Tida e do seu Chico É um casal que veio, né? Da cidade Ela era uma pessoa Que tinha depressão, né? Na luta No campo Produzindo Cuidando o lote dela Ela é uma pessoa Que diminuiu A metade dos remédios Vamos conhecer a família agora Para saber que exemplo De família que é Vamos lá Olha A galinha com os cocazinhos Que maravilha Que beleza Sou Chico Que maravilha Chegar aqui No lote Sou Chico Tem aqui uma caveira Para espantar Os maus espíritos E aqui ele acabou Ficou todinho sozinho Na picareta Era um morro assim Esse aqui tudo foi ele Tirou sozinho Que beleza Que beleza Sou Chico, meu irmão Que beleza Te encontrar aqui, meu irmão Que beleza Dona Chica Guerreira Não podia ir embora Sem vir aqui na casa da senhora Não, né? Não podia não, mãe Beleza O Júlio é o filho É o Júlio é o que eu falei Assim que ele veio Para Tudo bem, Júlio? Frens Gilvanda, tudo bem? Nossa cozinheira Tudo bem É o Júlio que veio E depois trouxe os pais Ah, tá O Júlio é que veio marcar a terra Porque era o sonho do pai dele Ter uma terra, né, Júlio? Ô, Júlio, como é que era a vida de vocês Sua e... Conta para nós essa história Como é que era a vida de vocês Não, era a vida nossa Todo mundo trabalhando Trabalhando O pai sempre faz aquele pedacinho de terra E nós vêm tentando, né? Você trabalhando aonde? Antes Nós trabalhamos na roça Só na roça, sofrendo É Toca na roça de meia Ou com boia fria? Não, boia fria mesmo Sofrendo que nem banguela de cego É A vida melhorou Foi depois que vim pra cá, né? E aí, foi nova esperança aqui Que melhorou pra todo mundo É E até a saúde Graças a Deus Saúde é muito mais Saúde melhorou? Graças a Deus Pra nós é muito melhor Quando a Tira tomava muito remédio Mas hoje é pouco, né? Mas não é tanto que nem antigamente, né? Sofrimento era mais difícil, né? Agora hoje é bom, né? Lá eu não aguentava ficar só parada Mas não aguentava trabalhar também Aqui eu não trabalho Trabalhar, trabalhar assim Que beleza Dona Tida Oi E conta aqui Como é que é o dia a dia Do vocês aqui Vocês estão Levanta cedo Aí nós vai fazer qualquer coisinha Aí nós vai fazer o plantio ali na horta Eu vou afinar a lavourinha Ele vai deixar o levo de mão E nós vai levar E vocês estão plantando café? Plantando café É Café é mesmo, mandioca E aí tá Melhorou mesmo a vida de vocês? Graças a Deus Inclusive a saúde? Inclusive a saúde É Isso Que beleza Que beleza Então esse negócio de... De levantar qualquer hora De levantar cedo Trabalhar para os outros Porque nós é aposentado Mas o nosso salário não dá, né? Ele é bem direto Sabe que o salário não é muito pouco Passa coisa para brincar Aí ele trabalha direto Sabe, ele trabalha Tô com o fim do dia ali Ele trabalha direto Mas quando ele veio pra cá Começou a fazer ataca Os homens pensiam Nós que mudou pra cá Pra se ver livre da cidade Da curiria, da coiseira Mas que veio pra cá Na cidade vocês estavam morrendo aos poucos? Ih, dá doido Na cidade eu nunca disse o seio Só doente, só doente E aqui melhorou a saúde? E melhorou Melhorou bastante Graças a Deus E aí você fica feliz também Com o papai e mãe? Ah, tá doido Muito feliz É bom pra nós todo mundo, né? É Porque a gente fica mais tranquilo, né? E você continua trabalhando aonde? Uai Eu trabalhava no Afonso, né? O grande chefe do Campos Alves Criou o Campos Alves Correu esses dias, né? Ah, é? Correu agora? Correu Mas você trabalha fazendo o que? Eu trabalho até turista A tratorista? É Mas plantando café, mexendo com o que? Lavoura de café Sempre a vida inteira lavoura de café Nós nunca mexemos com outro tipo de coisa, né? É E lá você tem carteira assinada? Tem Mas com o pai e a mãe aqui no lote Aqui no acampamento Melhor? Melhor pra nós, no mundo Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nossos direitos O Brasil para também Confia em Cristo Rei Que nasceu lá em Belém E morreu crucificado Porque nos queria bem Confia em seu amor É reclamar Deus, doutor Mas nosso direito vem Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nosso direito O Brasil para também Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nosso direito O Brasil para também Nosso direito vem